Pessoal, bom dia. Estamos em Fátima, uma das cidades no arredor de Lisboa, uma hora e meia, onde Nossa Senhora de Fátima apareceu para as três crianças, que uma se tornou até a irmã Lúcia, que morreu há pouco tempo, da revelação dos segredos, que parece que tem um segredo que está em dúvida se foi revelado ou não pelo Vaticano. Inclusive as cartas foram entregues ao Vaticano. Aqui é um local que as pessoas pagam promessas de sacrifícios. Ali tem uma pessoa que está seguindo, né, de joelhos, que o destino dela, pelo que a gente está vendo, é lá em cima, numa capela. E é um lugar bonito, com energia boa, com bastante gente, bastante turista, apesar do inverno. Toda com as suas crenças, com as suas devoções. É um lugar, assim, forte. Um lugar bem amplo, né? Acho que todo lugar que tem concentração de sentimentos, de energias, é um lugar forte. E aqui é um lugar forte. Maté ali dá um... É uma crença mesmo, muito forte. Essas pedras brancas aqui é tudo de Portugal mesmo, que a gente no caminho para cá vê bastante pedra branca. Olha, quantos degraus. Para a gente poder chegar lá. É um lugar de orações, de meditações, de... Aqui, vamos dar um close, não, na igreja. Esse espaço todo, porque é muita gente que vem aqui. Olha, ele até parou um pouco, porque ele está sentindo muita dor, não é? Muitas freiras e padres que vêm conhecer a Fátima, não é? Ali é um outro centro de oração. Vamos tentar entrar e tirar uma foto lá de dentro. Repare que tem um... Isso é celebrado aqui na rua, para grandes multidões, né? Olha só. É todo um... Um altar de uma igreja ali, para a rua lá. E lá dentro, claro, tem a igreja também. E aí Obrigado.